Música Boa tarde gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem o mousse de limão Que é extremamente fácil, tá? Fiquem no edificador, vão precisar colocar 2 xícaras de leite em pó 2 xícaras gente, de água gelada, tá? Bem geladinha Eu vou usar 2 pacotinhos de suco de limão, porque eu gosto forte, mas você pode usar um pacote só, tá ok? Música Coloca pra bater Eu bati um pouco só o leite e a água E agora eu vou pôr o suco de pacotinho, pode ser esse magro, pode ser o flight, tá ok? E vai bater novamente Música Só mostrar pra vocês aqui, ó, como ele ficou Ele ficou super grosso, mas ele engrossa mais quando ele fica gelado Então o que eu vou fazer? Eu vou pôr um pouco mais de água gelada, ok gente? Música E vou bater novamente Com um pouquinho mais de água, olha como que ele ficou gente, ó Música Textura de mousse mesmo Agora eu vou pôr nas taças e vou levar pra gelar, tá pronto Ó, pra incrementar mais o nosso mousse de limão, ele deu 4 porções, tá gente? Aqui já tem uma porção dele com o ganache Eu vou pôr o ganache A receita do ganache tá na descrição do vídeo Música O que vai deixar o nosso mousse ainda mais chique Fino E serve pra, além de dar pras nossas visitas ficarem impressionadas de como a gente é chique Nem parece dieta e mata aquela vontade de louca de comer doce Esse aqui, gente, é um mousse que eu fiz de maracujá, tá vendo? Ele já tá pronto No outro vídeo as meninas falaram meio assim Mari, você não cortou Eu não tinha cortado o pudim Então nesse eu vou servir pra vocês verem como é que ficou Agora nós vamos colocar aqui, só pra decorar Uma amêndoa pra deixar chique Tcharam! Tá pronta, gente, a nossa receita linda, maravilhosa Pra suas visitas num domingo Pra você não sair da dieta Não esquece de curtir, dar o seu joinha, se inscrever no canal Um beijo e até o próximo vídeo Ó, eu vou servir ela pra vocês verem a textura que ela fica, ok? Ó Olha, gente, que isso Deixa eu dar um foco aqui Olha isso, gente Maravilhoso Beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto